Eu não sou fofa Se você soubesse tudo que eu aprontei Durante os meus sete anos de vida Você iria pensar a mesma coisa que eu Sabe aquela criança peste Mas peste mesmo Então sou eu Você não sabe o que eu fiz ontem Coloquei cola no shampoo do meu pai Uma minhoca no macarrão do meu irmão E sabe o que eles disseram? Oh que fofa Fofa eu? Que raiva Na minha escola Todas as crianças saem perto de mim De a minha professora Quando foi me levar na discussão da escola Eu fui bem devagarinho E virei a direção do carro bem rápido E dei um grito E sabe o que ela disse? Oh que fofinha Fofinha Você está levada e bonitinha Fofinha é a minha pantufa O meu gatinho E a barriga do meu pai Eu não Coco danos adultos 衝 framedidios Fofinha 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 Sois